Música Perdeu o emprego? Calma. Eu tenho uma dica, né, que vai te ajudar a se recolocar no mercado. Procure um centro de apoio ao trabalho. Estou desesperado? Perdi meu emprego? Tenho aluguel? Tenho dívidas? O que eu faço? Procure um centro de apoio ao trabalho, procure a nossa equipe de orientação para o trabalho e seleção, que vai estar ali disponível, vai estar pronta para sanar as suas dúvidas no momento, te ajudar a atualizar o teu currículo e encaminhá-lo para uma nova oportunidade. Música 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 Música